A vida que você tem hoje, a vida que eu tenho hoje, ela é fruto de algumas coisas. Principalmente das crenças que nós temos. Uma única crença molda toda a qualidade de vida do ser humano. Uma só. Aí a pergunta é, você acha que nós temos quantas crenças limitantes? Pensa só, uma pessoa que tem a crença de que ela não pode confiar nos outros, porque senão ela vai ser o quê? Roubada, enganada, traída, traído. Se essa pessoa tem só essa crença que a gente identificou, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Abundante ou escassa? Por conta de uma crença só, uma crença, um tipo de pensamento molda toda a vida da pessoa. Essa pessoa não consegue, por exemplo, ter uma empregada em casa, servindo ela e a sua família. Essa pessoa não consegue, por exemplo, ter uma secretária pessoal que vai desenrolar todas as coisas operacionais da família, porque vai que essa pessoa vai comprar uma lâmpada para mim no supermercado e compra duas e me rouba. Essa pessoa não consegue montar uma empresa, essa pessoa não consegue nem ter um time, não consegue nem se tornar líder de alguma coisa. Essa pessoa não consegue ter um relacionamento amoroso. Quando essa pessoa começa um relacionamento amoroso, ele começa a perceber uns comportamentos daquela mulher, que são coisas que são ilusões da cabeça dele e ele fala, não, a gente não vai seguir juntos, mas por quê? Não é nada com você, não vai dar certo. Antes de me trair, antes de me roubar, eu saio fora. Para não dar a oportunidade. Pronto, uma única crença. Uma única crença molda toda a qualidade de vida do ser humano. Uma só. Aí a pergunta é, você acha que nós temos quantas crenças limitantes? Uma ou 190? 250 crenças limitantes? É isso. Vamos entender então o que é uma crença. Tem gente que fala assim, Wendel, eu não quero ter uma crença. Eu não quero ter crenças, Wendel. Eu quero ser uma pessoa livre de crenças. É impossível. Você sempre vai acreditar em alguma coisa. Você sempre vai ter uma verdade sobre algo que você acredita. Então, crença é uma sensação de certeza sobre algo. Exemplo, eu tenho uma certeza que se eu confiar em alguém, eu vou ser roubado. Pronto, é uma certeza que você tem. Mas de onde veio essa certeza? Você arrancou ela do seu sovaco? De onde veio? Você teve uma experiência que instalou essa crença em você. Foi por conta da sua experiência, um evento que aconteceu na sua vida, que talvez foi um evento traumático, que te ensinou a ser assim. Ninguém tem uma crença do nada. Você nunca nem experimentou alguma coisa na vida e você já tem crenças. Não, você viu, você ouviu, ou você sentiu. Ou os três juntos. Você viu, ouviu e sentiu, bom, aquela crença está dentro de você. Acabou. Um exemplo, quem de vocês aqui já viram seus pais brigando por conta de dinheiro? E quando você viu seus pais brigando por conta de dinheiro? Olha que naquele momento você sentiu o seguinte, era a pior cena do mundo, porque as duas pessoas que eu mais amo, o meu alicercezinho, eu que sou uma criancinha de sete anos, oito anos, dez anos, eles estão brigando por conta de dinheiro. Os dois alicerces da minha vida. Talvez a nossa família vai acabar por conta desse negócio, desse tal de dinheiro. Você viu os seus pais brigando. Você ouviu gritos. E você se sentiu sozinho. Pronto. Você tem crenças limitantes sobre dinheiro dentro de você. Dinheiro é a fonte de todo mal. As pessoas brigam por conta de dinheiro. Quem tem dinheiro demais isso, dinheiro é aquilo. Acabou, está aí dentro. Não é uma suposição. Está. Se você viu seus pais brigando por conta disso. E você não fez um processo terapêutico para curar isso, você tem crenças limitantes sobre dinheiro. Se dinheiro faz as pessoas brigarem, o que é que eu vou fazer então? Não vou tê-lo. Logo as brigas não acontecem. É verdade? Não. É óbvio que não. É uma crença moldando toda a tua vida. Então, as crenças elas existem, elas são criadas por um evento. Presta atenção nisso. Um evento aconteceu na sua vida. E o que é um evento? É quando eu vejo, ouço e sinto alguma coisa. Vocês estão criando crença na cabeça dos filhos de vocês, sim ou não? Sobre o quê? Sobre tudo. O que você falar ou fazer a criança, ou você ver, ouvir e sentir, vai instalar crenças. E você está instalando crenças sobre tudo nos seus filhos. Os seus amigos instalam crenças em você, sim ou não? O que você ouve dos seus amigos instala crença em você? As músicas que você escuta, instalam crenças em você? Claro que instala crença em você. Os programas que você assiste, instala crença em você. As músicas que você escuta, os filmes que você vê, tudo isso vai instalando crença em você. Porque você vê, ouve e sente. E aí talvez você escute músicas que as músicas são sempre sobre traição, as músicas são sempre sobre sofrimento, as músicas são sempre sobre balada. Isso instala crenças em você e nos seus filhos. Só que talvez você é inocente demais. Você está em uma festa de criança, toca funk, aquelas letras daquele jeito e você continua lá. Com a tua filha, com o teu filho. Para você está tudo bem. Não está tudo bem. Porque aquilo ali é ver, ouvir e sentir. O teu filho está vendo, ouvindo e sentindo. Você está vendo, ouvindo e sentindo. A sua filha está vendo, ouvindo e sentindo. E é o impacto. E vai gerar crenças. Parece suave, parece que não tem nada a ver, parece que é uma loucura. Mas estou falando de como a mente funciona. Como é que a construção mental funciona. Então os eventos que você passa na sua vida geram crenças. Você não tem crença sobre alguma coisa. Aí um evento acontece. Quando esse evento acontece. E o evento é ver, ouvir e sentir. Você viu, ouviu e sentiu. Você dá um significado para aquilo. E aí pode ser um significado positivo ou negativo. Você vê e dá um significado. Isso é bom, isso é ruim. É o significado que você dá. Através do significado que você dá. A crença é instalada. E aí vem um padrão. Você quer repetir isso. Você quer repetir aquele evento porque ele foi bom. Ou você quer se afastar daquele evento porque ele foi ruim. Isso gera uma dor ou prazer em você. E aí você cria novamente um evento daquele. E aí você pode repetir um evento. Ou não querer repetir aquele evento. Repetir a dose daquilo que aconteceu. É assim que funciona. Para tudo. As crenças só são instaladas na sua vida. Através de eventos. Agora vem uma segunda questão. Tem dois tipos de eventos que instalam crenças na sua vida. Eu estou falando de crença de tudo, gente. Crença sobre relacionamento. Crença sobre homens. Crença sobre mulheres. Crença sobre dinheiro. Crença sobre emagrecer. Crença sobre as coisas serem seguras ou perigosas. Crença sobre empreender. Crença sobre liderar. Crença sobre sei lá o quê. Só tem dois tipos de formas de instalar crenças. Repetição ou forte impacto emocional. Repetição funciona assim. Imagina que isso é uma folha em branco. E você tem esse carimbo. E você vai fazer assim, ó. Vai carimbando agora. E diz assim, repetição. Vai carimbando. Em outros lugares. Em outros lugares da folha. Toda folha. Quando você vê, a folha está completamente azul. A folha está completamente azul. Porque você viu, ouviu e sentiu. Foram vários eventos. E a crença foi instalada. Minha mãe sempre me dizia, quando era criança. Caixão não tem gaveta. Então o quê que isso significa? Então o quê que você tem que fazer com o dinheiro? Você gasta logo o dinheiro. O quê que eu fiz? Uma máquina de gastar dinheiro. Pensa no homem que queimava um carvão louco era eu. Gastava enlouquecidamente. Porque eu ouvi minha mãe falando. Minha mãe falou isso uma vez ou várias. Então qual foi o método que minha mãe usou? Repetição. Eu ouvi ela falando isso várias vezes. No almoço, no jantar, para o meu pai, para um tio, para mim. Enfim, ficou. Então você instala crenças em você e nos outros através de repetição. Qual é o segundo método? Forte impacto emocional. A minha mãe podia ter me dito uma única vez essa frase. E talvez ela tivesse dito isso com um cinto na mão. E em 30 segundos ela me batendo e gritando essa frase para mim. Pronto. Com um único evento de 30 segundos ela criou uma crença em mim. Não precisou de vários anos repetindo a mesma coisa. Foi um evento só, mas foi dramático. Teve forte impacto emocional. Bum, colou. Alto impacto emocional. Por que que você lembra do 11 de setembro? Foi repetição ou alto impacto emocional? Foi uma vez só. Você viu aquilo e falou, meu Deus do céu. Seus olhos arregalaram. Existiu neuroconexão. Gerou emoção. E aqui você colou aquilo. Então a mesma coisa para as crenças que você tem. Pensa comigo. A mesma mecânica que eu uso para instalar uma crença, eu posso usar para desinstalar uma crença. Sim ou não? Sim. Então como é que eu fui desinstalando crenças de escassez financeira? Colocando outras crenças para dentro. Através de repetição. Através de repetição. Eu tinha, por exemplo, uma crença de que empreender era muito perigoso. Ter um negócio era muito perigoso. Quem de vocês tem essa crença? É muito arriscado, é muito perigoso e tal. Eu tinha isso por conta do que eu vi, eu vi e senti. Por conta de eu ver o meu pai quebrar negócio várias vezes. Por conta de eu ver a gente passar necessidade várias vezes. Problemas financeiros várias vezes. E aquilo era dramático. Então eu tive repetição e forte impacto emocional ainda. Então eu precisei, por exemplo, ver muitos vídeos na internet. Eu precisei conversar com muitas pessoas. Eu precisei ler muitos livros para ir reconfigurando as minhas crenças. Tem que ser intencional nisso. Botar na tua agenda, todo dia, dez minutinhos para poder reconfigurar aquela crença. Lendo livros. Vendo histórias de pessoas que não têm aquela crença. Dizendo coisas diferentes para você. E aí você começa a criar um cenário mental completamente diferente. Se você não for intencional nisso, talvez você vai continuar alimentando a crença que você tem. A gente vive para provar que as nossas crenças estão o quê? Certas. As crenças que te limitam são aqueles pensamentos que você tem que voltam sempre e fazem você ficar onde você está. Então todo pensamento que você tem, toda crença que você tem, toda certeza que você tem sobre alguma coisa, que te impede de chegar na sua visão de vida épica, é uma crença limi. E ela tem que ser trabalhada. Você tem que trabalhar essa crença. Você vai precisar fazer uma lista dessas crenças e você vai precisar disciplinadamente ver vídeos que provem o contrário, conversar com pessoas que provem o contrário, para que você tenha repetição acontecendo naquilo. E não importa qual seja a crença, você precisa agir para transformar essa crença. E se essa crença impede você de chegar na sua vida épica, aí que você tem que ir on fire. Você tem que ir com tudo para cima dessa crença para reconfigurar ela. Ou através de forte impacto emocional, ou através de repetição. 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 Repetição.